Música agora no Revista, bem-vindo, Super Combo! 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 Uau, muito bom! Bem-vindo! E aí, galera, tudo bom? Tudo certo, tudo ótimo, tudo maravilhoso! Que delícia, né? Ver aí os novos, podemos dizer, os expoentes do novo rock nacional, né? Coisa boa, isso! Pô, muito obrigado, cara! Felicidade imensa estar aqui! Vocês tiveram uma projeção muito bacana quando estiveram lá no Superstar também, né? O Brasil teve a oportunidade de conhecer mais vocês, né? Com certeza, isso deu uma alavancada bem legal na nossa carreira, assim, a nível nacional. A gente conseguiu ir em regiões do Brasil que a gente nunca foi. Como, por exemplo, o Norte, a gente foi parar lá em Manaus, em Rondônia, foi muito massa. Ó, que beleza. Muito bom. E vocês estão juntos desde 2007, é isso? Isso, exatamente. E hoje, com sucesso enorme também nas mídias sociais, no YouTube. Eu vi que vocês são ali campeões de acesso, né? Cada vez mais, né? Ah, as coisas vão melhorando sempre, né? A gente tá aí sempre fazendo muitas coisas com os fãs e shows e tal. E agora o disco novo, né? Tá vindo aí com uma turnê nova, bem legal também, que a gente tá preparando. E 2016 e 2017 vai ser muito massa. Sem dúvida nenhuma, muito mais sucesso. E eu achei a capa, a ideia da capa muito legal. Será que dá pra gente mostrar? Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um lance em 3D aqui, né? Dá pra falar com esse público jovem que vai no cinema, já pergunta cadê o óculos, né? Agora ela tá trazendo pro CD também. Eu achei isso muito interessante. A gente coloca aqui, ó, ó, a película na frente. Eu não sei se consegue ver isso em casa, né? Mas a gente junta a imagem. Então a gente tem aqui aquela imagem do 3D, que a gente vê meio borradinho, assim. Não surgiu essa ideia. Que a gente quis fazer um disco que tivesse algo a mais do que, de fato, o disco, né? Porque as pessoas hoje em dia não compram mais tanto CD igual antigamente. Então, se não tiver uma atrativa a mais, vira um peso de porta quase, né? Ainda mais que todo mundo hoje em dia ouve coisa digital e tal. A gente quis fazer um lance... Uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha e tal. Muito legal. Ainda mais que o disco traz essa coisa da dualidade, do lado bom e do lado ruim das coisas. Então o lado vermelho pra você ver o lado ruim, o lado normal pra você ver o que é muito bom. Ah, bacana. É, como tem o lado A e o lado B do disco, né? Que, aliás, as pessoas estão aí trazendo isso de volta, né? Essa cultura do vinil também, de gostar da capa, de curtir isso tudo, né? Os saudosistas e uma galera nova entrando nessa onda também, que eu acho muito legal. Carolina Navarro, voz e baixo. Pedro Ramos, guitarra e voz. Leonardo Ramos, voz e guitarra. E Paulo Vaz, teclado. Obrigada pela presença de vocês. Contato de shows do Supercombo, 5051-6979. Aqui em São Paulo, né? 5051-6979. O site, supercomborock.com. Lá no Facebook, pode seguir também. facebook.com.br supercomboficial. No Instagram, siga também, supercomboficial. E lá no Twitter, supercombo. Ah, tem uma agenda de shows bacana pra falar aqui, ó. No dia 15 de outubro, Volta Redonda, né? No dia 16 de outubro, no dia seguinte, lá no Rio de Janeiro, capital mesmo. E no dia 30 de outubro, Clash Club, aqui em São Paulo. Gente, obrigada pela presença de vocês. Isso, a gente, que agradece. Muito mais sucesso e volta em volta, tá bom? Voltarei hoje. Então tá esperando. Beijo, gente. Até. Valeu.